Pararara, vinheta já foi, França, correu no ataque com o Gago, Léo, olha o número 6 de novo, esse número 6 é brincador, faltou um cara desse da seleção do Filipão, faltou um cara desse no time do Filipão galera, olha a jogada, lá vai o número 10, o Gago, Bruno corre, toma, parou, mandou seguir e o juiz continua. Meu Deus do céu, o número 6 da França ganha dele, Gago, lá vai Ronaldo, olha o Ronaldo segura, Fernando, acertou, deu travessão, o goleiro Ricardo, mas tocou na bola, foi do travessão, brilhante jogada, mas quase saiu o gol da França. O goleiro Ricardo tá machucado, Bruno, pede pra ele cair aí, ó, você bota, pede pra ele cair, com as portas dele. Escanteio para o time da quase a França, o goleiro Ricardo já tá 100%, já tá levantando já, bola da França, corner. Deixa eu ver o que vai acontecer, cruzamento na área, quem aqui vai, olha que esse 6 é incansável, o 6 da Itália é um bom jogador e o 6 da França também, dois jogadores incansáveis. Faltou jogador assim da seleção brasileira do Filipão. Aqui temos grandes nomes, outro corner pra França, o Carlinhos e o Paulo Rocha caiu, tá machucado, parou o jogo. Time da Itália, Carlinhos e o Paulo Rocha tá machucado, tá levantando já. Vamos ver, gente, bola da França. Ramon faz a cobrança do core, ninguém chegou, a Itália corta. Com o Bruno Totó Esquilati, número 14. O número 13 chegou atrasado, Léo. Olha o número 8 da Itália, lá vai o Bruno Totó Esquilati. Será que o gol vai sair? Será que o gol vai sair? Ele corre, foi, Fernando na marcação. Sebastião na ponta canhota contra o Wagner. O Wagner joga pra lateral. 0, 2 a 1 para a Itália. Lá vai o Bruno, ele que guardou o segundo gol da Itália. Ele que guardou na rede do goleiro da França. O gol de volta magistral. Tá aí Renato Marcelo Rezende. Olha ele aí, olha ele aí. Bruno, meia dúzia, o Bruno Montolivo. Carlinhos Paulo Rossi. Esse goleiro da França é bom também. Esse goleiro da França é bom de reflexo. Sai jogando e já lançou o Ronaldo. Lá vai o Ronaldo com o time da França. Vamos lá. 2 a 1 para a Itália. O jogo continua. Fernando, mandou uma no travessão. São grandes times jogando aí. O barista aqui no estádio. Herbert Richards. Ramon. O número 6 acabou se atrapalhando. Bruno Montolivo ganhou lateral. Esse jogador da França aí, o 6 da França, é o que faltou da seleção brasileira. Teria a vaga no lugar do Oscar, com certeza. E é lateral para a Itália. Daqui a pouco tem Gilson Ricardo. Está aí o Bruno, número 14. O Esquilat. Bruno Totó Esquilat. Esse é o Rodrigo Sosa do Luiz Temporão. Sosa do Luiz Temporão joga a bola lá fora. E é do time da França, essa. Wagner. Léo. Gago. Esse é o Gago, número 10. Esse é o Meia Dúzia de novo. Esse número 6 é o Gladiador. Olha o Ronaldo. Levantou. Fernando Cabercio. Ramon contra Moisés. Manda a seguir. Arbitragem disse que não foi nada. Continua o jogo. Olha o Rodrigo Sosa do Luiz Temporão. O Sosa do Luiz Temporão da bola. Tiro de meta para o time da França. Ronaldo está jogando. É o jogador Ronaldo. Tem o Fernando do lado. Ramon na frente. Atraso. Léo. O time da França correu. Tiro de meta. França. França mandou mais uma linha de fundo. Tiro de meta. Ricardo sai jogando. Léo. Toma a bola do... Tomou bem. Ganhou bem Bravrança. Bravrança está correndo. Mas o ataque a Itália está segurando. Mas a Itália também vai jogando contra-ataque. O jogo tem... O jogo... Briga de gladiadores. Os dois times estão atacando. Cada um com o seu esquema. De contra-ataque. E... O jogo continua com o Ricardo. Chuta Bravrança. Gago tomou de novo Bravrança. O número 11. Número 11. Perdeu para o Fernando. Ronaldo na direita. Preferiu... O Ronaldo pensou que era escanteio. Deixou a bola sair. E o juiz marcou o tiro de meta. Aí é tiro de meta. Vai lá. Renato Marcelo Rezende. Renato Marcelo Rezende. Renato Marcelo Rezende. Bruno mais uma vez. Ele fez um gol de falta. Ele fez um bonito gol de falta. Guardou bonito na rede do glorioso... Do glorioso goleiro da Bravrança. Olha que ele chuta de novo. Boa defesa do goleiro da Bravrança. Aí é o número 7. Ronaldo. Carlinhos Paulo Rossi. Rodrigo. O sósia. O famoso sósia de Luiz Temporão. Daqui a pouco tem Gilson Ricardo. Daqui a pouco Gilson Ricardo vai fazer o show dele. Vai fazer o show. Daqui a pouco tem Gilson Ricardo. Só para o Bruno Nevos. O show do Gilson Ricardo aqui na Rede Globo de televisão. E também na Rádio Transamérica. Olha o Gago. Manda para lá. Manda direto. O Gago bola muito direto. Quase. Sai o gol. Ele chutou bem. Bola do Renato Marcelo Rezende. Corta para o Bruno Meaduzia. Corta para o Ronaldo. E toma a bola. E a bola é do número 13. Léo. Olha o Gago de novo. Olha que ele quase fez um gol de boia da hora. Ele não desiste. Ronaldo na ponta direita contra Renato Marcelo Rezende. O número 6. Joga no Gago de novo. Olha aquele chuteiro aí. Lateral. França. Rafael. Joga do Ronaldo. O jogo continua. França não desiste. A França corre atrás de empate. A Itália se segura. E o Rafael ganha. E muito bem. Olha aí. Olha esse número 6. Ele manda direto. O Ricardo se segurou na moral. Itália continua vencendo o jogo 2x1. Ricardo chuta na frente. Sebastião contra Rafael. Sebastião cabeceou. Mas o jogador da Itália chega atrasado. Olha aí. Olha o chute de bola. Olha para a hora. Outra vez. A França está correndo. Está chutando. Mas não sai gol. Vamos descansar. Renato Marcelo Rezende. Mais uma vez. Renato Marcelo Rezende. Mas aí lançou o Sebastião. Rafael. Perde para o Sebastião. Sebastião voltou e ganhou bem. Bruno. Ele que é o autor do gol. Segundo gol italiano. Joga do número 11. Itália. Vencendo o jogo. Sosa do Luiz Temporão. Ei, Juliano. Olha aí. Ronaldo. Ronaldo corre pela direita. Vamos ver o que ele vai fazer. Perdeu para o Moisés. Para o Bruno. Totó Esquilati. E para o Moisés. O Moisés não foi bem. Mas não foi bem. Rafael. Rafael ganha dele. Rafael. Erra o passe. Bruno. Totó Esquilati. E o Sebastião contra o Wagner. Wagner. Toma dele. Eca. E que é isso, cara? Deu vantagem. Deu vantagem. Lá vai o Gago. Lá vai o Perigo. Tiro de meta. Mais uma vez. Já o quinto ou sexto chute não foi nessa temporada da área. E a bola não entra. O Itália está com sorte hoje. O goleiro Ricardo cobra o tiro de meta. Lança o número 14 Bruno Totó Esquilati contra o Fernando. O Fernando que mandou uma no travessão. E parou. O Wagner está reclamando da marcação da volta. Vamos fazer o seguinte. Assim que a bola sai e break. Bola do número 14. O Bruno Esquilati ou o Bruno Montolivo que fez o segundo gol. Dessa vez é o Bruno Totó Esquilati que vai fazer o cruzamento. Tiro de meta. Nem cruzou. Mandou direto, mandou para fora. Tiro de meta para o time da França. Vamos tomar um café, a break e voltamos de seguida.